O dia que eu recebi uma estrela na Uber Meu nome é Marlon, sou motorista Uber e esse dia eu fiquei muito triste E eu não fiquei triste porque eu recebi uma estrela É porque nesse dia, na verdade, dois passageiros me deram uma estrela E essas avaliações aparecendo ali no meu aplicativo depois que eu cheguei em casa, no dia seguinte na verdade Quando eu estava olhando ali as minhas avaliações Eu vi que, enfim, tinha aparecido aquelas duas avaliações uma estrela Eu dirijo para Uber desde 2015 e até então isso nunca tinha acontecido Essa avaliação uma estrela eu peguei, se não me engano foi final de maio, início de junho, alguma coisa assim Desse ano, 2019, ou seja, quatro anos dirigindo e eu nunca tinha pego avaliação uma estrela Eu já tinha pego várias quatro estrelas, várias três estrelas, mas uma ou duas estrelas eu nunca tinha pego E o mais curioso, naquela noite eu tinha feito doze viagens E das doze viagens, três eu tinha ganho gorjeta Ou seja, eu estava fazendo bom atendimento para todo mundo E eu fiquei sem entender como é que numa noite de trabalho eu recebo três gorjetas em três corridas E em duas corridas eu pego uma estrela Que diachos o passageiro estava pensando em me dar uma estrela Eu sei que eu passei alguns dias bem mal por isso Até porque eu ainda estou em busca da nota cinco estrelas, né? E consegui aí tirar todas as outras notas Só está faltando essa notinha das duas estrelas, né? Deixa eu pegar aqui, se dá para ver aqui Quatro, noventa e oito Aí, achei aqui no cantinho, né? Onde é que ficou? Oxi Quatro, noventa e oito ali E duas notas, uma estrela, né? O resto já está tudo zerado E eu queria... Estou em busca das cinco estrelas, na verdade, né? Então, quando eu tomei essas notinhas uma estrela Eu fiquei muito chateado Porque isso atrasaria mais para eu chegar no meu objetivo de ter a nota 5.0 E nessa época eu ainda estava trabalhando com o Corolla Antes de eu sortear ele Mas o fato é que depois de uns três dias meio depressivo por conta disso Eu resolvi tentar analisar o que aconteceu naquela noite Que fez com que dois passageiros me dessem essa uma estrela E recapitulando ali as corridas, né? As doze corridas Peguei corrida por corrida Tentei lembrar do passageiro Tentei lembrar o que aconteceu Eu acho que eu descobri o que foi Numa das corridas Eu lembro que eu estava... Eu recém, entre uma corrida e outra Eu tinha postado alguma coisa no Instagram E aí, se você não me segue no Instagram Segue lá, Uber do Marlon, no Instagram Lá eu coloco tanto stories Quanto fotinhos de Instagram lá E esse dia eu lembro que eu tinha colocado alguma coisinha lá Que estava muita gente comentando e tal, etc Então eu sempre trabalho com dois celulares Tem o meu celular aqui que é de mídia social Que eu converso com as pessoas, digamos assim E tem o celular do trabalho O celular do trabalho estava ali na boa E o meu celular de rede social estava piscando toda hora Inclusive estava até tirando um pouquinho a minha atenção E o passageiro estava no carro Quando estava chegando essas notificações Eu lembro que eu li alguma coisinha E aí eu fui lá e... Assim... No meio do trânsito, né? Que eu fiquei muito curioso Eu fui lá e cliquei, dei uma olhadinha E eu acho que até respondi Enquanto estava dirigindo Que é completamente errado E eu acho que o passageiro não perdoou isso Então ele acabou me dando uma estrela Porque eu mexi no celular enquanto... No Instagram Enquanto estava dirigindo Enquanto fazendo a corrida Eu acho que foi por isso Não tem como ter certeza Mas recordando assim Foi a única coisa que me passou A outra corrida que eu também tomei Uma estrela nesse mesmo dia Nessa mesma noite, na verdade Eu acho que foi porque Eu passei o sinal vermelho E eu sei que está errado Passar o sinal vermelho Mas eu passei o sinal vermelho Porque o lugar era meio sinistro Estava muito escuro E eu tinha percebido Três rapazes no canto Antes do sinal ali, né? Quando eu cheguei no sinal Eu tinha passado por três rapazes Perto de uma árvore E aí... Como eu tinha que virar à direita Então é mais... Uma conversão mais tranquila Dava para virar Não vinha a carro Era tarde da noite Já tinha passado a meia-noite E eu virei e passei E foi tudo tranquilo Ninguém estava correndo perigo Não houve nenhum momento de perigo Mas... Eu acho que também o passageiro Não gostou disso E me deu a uma estrela O que eu aprendi com isso? Bom, na primeira corrida Eu aprendi que eu nunca devo mexer No telefone celular Enquanto estiver em corrida Mas... Também dá para fazer isso de vez em quando Que depois disso eu também aprendi que Se você justificar para o passageiro Como por exemplo Olha... Às vezes acontece comigo Eu estava pensando em ir para casa Já tinha avisado a minha esposa Que estava indo para casa E aí eu peguei uma corrida Para muito longe Aí eu peço Por gentileza Só deixa eu mandar aqui Uma mensagem para a minha esposa Dizendo que eu vou demorar Um pouco mais Tudo bem? Normalmente a pessoa diz Está tudo bem Me dá a nota no final E fica de boa Mas agora ficar mexendo no celular Em rede social Enfim Não dá para fazer Enquanto está com o passageiro Pelo menos essa foi a lição Que eu aprendi Em relação ao sinal vermelho Eu acho que eu deveria ter avisado O passageiro do risco Do perigo que estava acontecendo Eu furei o sinal vermelho E passei E não falei nada para ele Eu acho que se eu tivesse E eu já fiz isso outras vezes Avisando E não teve problema também Né? Então se eu tivesse falado Para o passageiro Olha Está tendo um perigo ali Passa E... Passa o sinal e vira Claro que talvez o passageiro Não vai ver Ele vai virar a cabeça e tal Aí tu fala Não, tinha três rapazes ali Estavam vindo em direção ao carro Estava muito estranho Parecia que estava segurando Alguma coisa na mão Resolvi furar o sinal Né? Então O meu problema Foi não ter avisado o passageiro Ele não entendeu o porquê Que eu furei o sinal Eu não deixei isso claro Então Eu imagino que se eu tivesse Explicado O passageiro Ele não teria me dado Uma estrela Bom Desde então Não tomei mais avaliação Uma estrela E agora Só tem que fazer mais algumas corridas Pegando cinco estrelas Para tirar Essas duas avaliações Uma estrela Do caminho Das 500 últimas avaliadas E ter uma boa avaliação No aplicativo Não é apenas uma questão de ego Não é uma questão Apenas de satisfação pessoal Ter nota alta Você ganha Privilégio Dentro dos aplicativos Como por exemplo Preferência em corridas Existe um estudo Muito aprofundado Sobre isso Os motoristas Os motoristas Que tem as melhores notas Eles também recebem Mais corridas E isso não é por coincidência É porque a plataforma Realmente Privilegia aqueles motoristas Mais bem avaliados Ou seja Colecionar estrelinhas Também é colecionar dinheiro Porque quanto mais estrelinhas Mais corridas E mais dinheiro no bolso E esse estudo Mais aprofundado De como as estrelinhas Interferem No número de corridas Do motorista É explicado Na minha websérie Motorista Top Que está acontecendo Do dia 18 A 25 de setembro Vou deixar um link Bem aqui no cantinho Para você acessar o site E ver uma série De vídeos exclusiva E gratuitas Sobre como o motorista Pode fazer coisas Estratégias Para ele ganhar mais corridas E ganhar mais dinheiro Afinal todo mundo Que é motorista de aplicativo Está nessa Para poder ganhar dinheiro Para poder pagar as contas De casa Para poder ter uma vida boa E se você acha Que você está com dificuldades Ou gostaria De ter melhores ganhos Sugiro fortemente Você assistir Essa série de vídeos E ela só está acontecendo Realmente Do dia 18 Ao dia 25 de setembro Vou deixar também Aqui embaixo Na descrição Do vídeo E no comentário fixado O link Para você acessar A websérie Perfeito pessoal Esse foi o vídeo de hoje Vejo você Numa próxima dica Num próximo vídeo Valeu Gostou do vídeo? Então deixa o gostei Aqui embaixo Se inscreve no canal E ative o sininho Para receber notificações De novos vídeos Comece a maratona De vídeos Do canal Uber do Marlon Aqui do lado Tem outros dois vídeos Para você assistir E se manter Bem informado E ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho Obrigado.